Lincão Dança que reponta pra sonolência da estrada Num donjido que cantava com a boiada por silhueta Lincão que encontra o silêncio pela quietude do amargo E do alterrúnio que trago antes do aperto dos pastos E a madrugada que sangra um arrebal colorado Espia a cara do dia mostrando o choro do pasto Lincão que move as distâncias no tempo que vai ao léu Deixando o negro chapéu dependurado no angico Se um dia parte o solido Talvez na ânsia de andar Deixando que a dor de um lugar A vira mundo de ofício Lincão que a noite em plenumbra resenha sombras em quadros Ainda escutou o bailado de tudo e quem lá dançou Os xixus de quem passou e o batizou de assombrado Porque não houve um recado nem o que lá se passou Lincão que agora descansa depois de muito peliar O tempo, os homens e um par de corticeiras maduras Talvez pra safras futuras colherem frutos do bem E pra saber de onde vem A flor que a guada procura Lincão que a imagem tombou Uma tormenta deu todo E por descaso do dono Virou fragrância e tapera Com resquício de espera Que alguém o erga de novo Que alguém o erga de novo Pra ver a tês do seu povo Sorrir de novo a posera Lincão que a imagem tombou Numa tormenta deu tono E por descaso do dono Virou fragrância e tapera Com resquício de espera Que alguém o erga de novo Pra ver a tês do seu povo Sorrir de novo a posera Que alguém o erga de novo Com resquício de espera Com resquício de espera Com resquício de espera Com resquício de espera